Esforça-te e tem de bom ânimo. Essas são as palavras que Deus dirigiu a Josué. Ele agora está como sucessor de Moisés e ele precisa assumir a liderança perante aquele povo. Então ele agora vai precisar de ânimo, força e coragem. A mesma coisa somos nós, a mesma coisa é você. Para vencer os desafios, para romper com obstáculos, você precisa dessas três coisas. Força, ânimo e coragem. Eu sou o pastor Sebastião Lima e nesse vídeo nós faremos uma viagem e encontraremos um lugar em Deus, onde você será vitorioso. Aqui em Josué capítulo 1 e o versículo 7 e 8 está escrito assim. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Isso aconteceu no momento em que o povo de Deus estava para conquistar a terra prometida. Então o Senhor Deus dá a Josué aqui uma instrução clara, direta, para que ele fosse bem-sucedido, para que ele fosse vitorioso naquela jornada, naquele desafio. Ele precisava ser forte, corajoso, ter muito bom ânimo. Então ele iria precisar de força, coragem e ânimo. Qualquer vacilo ou falha no meio daquele trajeto. Diante desses desafios, qualquer vacilo ou falha iria facilitar o inimigo. São momentos desafiadores na nossa jornada de fé, em que qualquer falha ou fraqueza ou qualquer erro, o inimigo pode ganhar espaço na nossa vida. Ou seja, nesses momentos nós não podemos facilitar para que o inimigo ganhe força, para que o inimigo ganhe vantagem em alguns momentos cruciais da nossa jornada de fé. Isso significa ter coragem, ânimo e força. Agir com ousadia, com coragem, ânimo, força, o Senhor Deus se levantará em nosso favor. É quando atuando, é quando agimos dessa forma que o Senhor se levantará, pelejará por nós, pelejará nossas pelejas, batalhará nossas batalhas. Ele vencerá por nós, é Ele que derrubará as muralhas. Portanto, esforça-te, tem de bom ânimo, porque o Senhor fará maravilha na sua vida. Duas coisas aqui que nós precisamos aprender nesse texto aqui. A primeira delas é que você precisa ter ânimo, força, ou seja, esforça-te. Então, duas coisas vão acontecer. A primeira delas, Deus lhe dará vitória sobre os seus inimigos. A segunda delas, não podemos baixar a guarda em momentos de fraqueza. Não podemos baixar a guarda em momentos desafiadores. Não podemos, de maneira nenhuma, negociar, facilitar para o inimigo naquele dia que você estiver desfalecido. Esse dia é o dia que você tem que se levantar e dar uma resposta adequada. Olha o que a palavra de Deus fala aqui sobre isso. Em Provérbio 24, versículo 10, está escrito assim. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Então, no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia que você estiver se sentindo fraco, você precisa se levantar em ousadia, determinação, se levantar em fé e responder apropriadamente. Quer dizer, força, coragem e ânimo precisam ser ingredientes fundamentais para o dia que você estiver se sentindo fraco. Agora, algo aqui maravilhoso e confortador é que o Senhor não lhe desamparará, não lhe deixará, o tempo todo estará contigo, o tempo todo Ele estará conosco. Ele mesmo disse, nunca te deixarei, jamais te desampararei. Agora, observe que os mesmos princípios dados a Josué, é o mesmo princípio que o Senhor Deus dará a cada um de nós, nesses dias em que desafios cruzarão o nosso caminho. E o Senhor estará conosco para nos dar a vitória, então nós nos ergueremos e romperemos em fé. E mesmo que os inimigos pareçam, em alguns momentos, em algumas ocasiões, maiores, com mais força, com mais habilidade, com mais tática, para nos vencer, não se intimide. Se levante em fé, ousa. É preciso usar a ousadia. É preciso romper em fé. Esses momentos temos que ser ousados, determinados e ir para a batalha, partir para a ação. Quando você faz isso, quando a sua determinação aflora, o Senhor Deus se levanta para dar vitória a você. Os exemplos disso estão em toda a Bíblia. Você vai ver, tanto no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. Pessoas que se erguem, pessoas que se levantam e Deus agem em seu favor. Um caso desse é Davi, com Golias. No Novo Testamento, você vai ver pessoas se levantando e indo em busca do seu milagre. Eles acreditavam que se eles se levantassem e fossem, Deus faria milagres. Um caso desse é a mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu dizer que Jesus estava passando por aquelas redondezas. Ela se levantou, ela foi até onde Jesus estava. E aí o milagre aconteceu. O servo Bartimeu é um outro caso. Ele percebeu que Jesus estava passando ali naquela cidade. Ele se levantou e começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que eu estou querendo lhe dizer é que em momentos desafiadores, é preciso que você se levante e dê uma resposta apropriada. Se te mostrares fraco no dia da tua angústia, então a sua força será pequena. Nos piores dias, que é aqueles dias maus, que a palavra de Deus fala, é nesses dias que nós temos que buscar a força do Senhor. Aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 10, está escrito assim, Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Todo vencedor, toda pessoa vitoriosa, ela aprendeu a se fortalecer no Senhor. Ela aprendeu a se carregar, se fortalecer, se empoderar no Senhor. Eu gosto muito desse versículo aqui em Hebreus, capítulo 13, versículo 5, a parte B do versículo, que o Senhor diz assim, Nunca o desampararei, jamais te deixarei. Você nunca estará sozinho. É o Senhor que pelejará por nós. Como nós lemos aqui em Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, está bem claro aqui. Mostre a sua força, mostre a sua coragem, mostre a sua fé, mostre a sua força. A verdade é que é o Senhor que vai pelejar por nós. Mas é necessário um posicionamento de fé. Meditando aqui na Escritura, você vai perceber que o posicionamento ousado em fé, sim, porque a vitória realmente quem der é Deus. A nossa vitória vem do Senhor. É só você ler a história de Josafá, no capítulo 20, de 2 Crônica. O Senhor diz, Tomai posição, ficai de pé e verás o livramento que o Senhor vai dar. Nós falamos de vitória, de sermo vencedores, mas a verdade é uma só. Toda vitória, quem vence é o Senhor por nós. Mas é preciso e é necessário que nós venhamos a nos posicionar. Você viu aqui nos textos que nós lemos, durante esse vídeo, até agora. O Senhor está dizendo isso. Mostre o seu esforço, mostre a sua fé, mostre o seu ânimo e o resto será comigo. O Salmo 37, versículo 5, diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que o Senhor Deus venha a abençoar você, que em Cristo Jesus você se erga, se levante, porque você já é mais do que vencedor, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde grandiosamente. É o desejo do meu coração que Ele te abençoe em todos os seus caminhos. Faça aqui embaixo nos comentários o seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você. Eu estarei orando por você. Também responderei todos os comentários feitos aqui embaixo, a sugestão que você pode dar aqui para gravar um próximo vídeo. Se inscreva aqui também no nosso canal. Não se esqueça de dar aquele joinha, aquele like, porque isso ajuda demais o vídeo chegar para outras pessoas. Fica com Deus e nós nos veremos no próximo vídeo.